Opa, tudo bem? Bom, continuando a nossa série aqui sobre o React, a gente vai agora escrever o primeiro componente React, que é o botão. Então, vamos lá, olha só. Quick start, components and props. Aqui, vamos lá. Eita, quebrou tudo a indentação aqui, vou não arrumar essa por aí. Olha isso aqui que interessante, olha, eu tenho uma classe welcome que estende react.com, component, ok? ECMAScript 6, então se você está chegando agora no ECMAScript 6, você está olhando essa sintaxe aqui falando, como assim classe, né? Tem bastante novidade para você. Eu gravei uma série de vídeos, tá? Procura aí no canal sobre ECMAScript 6 e aí uma das coisas que eu mostro lá, por exemplo, é essa sintaxe aqui, tá? Que você declarar os métodos sem ter que escrever function no começo, ok? Mas está aqui. Então, a classe welcome, ela estende react.component. Cara, não se preocupe, tá? A sintaxe pode ser diferente do que você está acostumado, mas dá para ver aqui que ela é bem simples de entender. A classe welcome tem um método render, tá vendo ali? E esse render retorna um HTML, só que tá vendo aqui, eu escrevi HTML no meio do código do do JavaScript, né? Que loucura é essa? Isso aqui é uma sintaxe específica, que foi por isso que a gente teve que colocar o BabelJS aqui, né? Essa sintaxe foi criada pelo pessoal do React, então eu posso escrever isso aqui, isso aqui é como se fosse uma string, mas não é uma string, tá? Ele tem essa interpolação de propriedades, isso aqui retorna um objeto do tipo React DOM, tá? E é simples assim, do jeito que você está vendo aqui, cara, você escreve um HTML aqui no meio com as variáveis de interpolação e funciona, tá? A gente vai ver um pouco mais disso aqui. Muito bom. Como é que faz para renderizar esse troço? Olha só. Deixa eu fazer logo aqui. React DOM.render. Então, para renderizar, eu vou criar aqui, agora vou aquele mesmo truque, sabe? Aquele mesmo truque sabe que ia escrever HTML? Ok. E document getElementByIKEY jogo. Então, eu tô renderizando lá no arquivo jogo um parágrafo escrito teste. Ok? Tá lá. Funcionou, ok? Então, ao invés de renderizar esse parágrafo escrito teste aí, eu vou renderizar uma outra tag aqui, a tag welcome. e vou passar para ela uma propriedade aqui, que é através de um atributo HTML, uma propriedade name. Tá lá, teste resultado, né? Tá aí. Ok? Então, aqui, olha só, uma vez que eu criei uma classe estendendo React Component, eu posso depois escrever um DOM aqui usando uma tag cujo nome é o mesmo nome daquela classe, tá? Eu sei, é muito diferente do que você já viu, mas olha bem, cara, é simples, tá? Pode assustar um pouco no começo, cara, explodiu minha cabeça isso aqui. Mas olha bem que é simples, é realmente simples, ok? Então, eu tenho aqui uma tag welcome com W maiúsculo no começo, isso é importante, tá? Então, esse modelo que é meu case é bem importante, ok? Se não for que é meu case, o React vai entender que é uma tag HTML comum, ele não vai... Então, se eu vier aqui, fizer assim... E ele tá lá, olha, tem uma tag aí, welcome, que não foi reconhecida pelo navegador. Você tava tentando renderizar um componente? Começa com uma letra maiúscula, tá? O próprio console aqui tá avisando. Por isso que a gente não usou o React Production, a gente usou o Development, né? No outro vídeo eu expliquei isso, a gente colocou a versão de desenvolvimento, porque ela dá esses avisos pra gente, tá? Se eu vier aqui em Elements agora, você vai ver que dentro do Div Jogo tem uma tag welcome, não é o que eu queria, ok? Então, ao invés disso, welcome maiúsculo, e aí dentro do Div Jogo agora, eu tenho o H1 HelloElse, tá lá, ok? Então, é assim que se cria component React, tá? O nosso primeiro componente aqui, ele vai ser um botão do jogo da velha. Então, eu vou mudar o nome dele aqui pra VelhaButton. E ele vai em segundo botão. O botão tem um jogador, né? Vou chamar de owner. É o dono daquela casa. Ok? Então, eu vou renderizar um botão. VelhaButton. Que vai ter uma propriedade owner. e vai ser o X. Tá lá, um botãozinho com o X, ok? Grande coisa, né? Eu podia ter escrito o botão com o X direto lá em cima, ok? Mas vai ficar mais claro. No próximo vídeo, a gente vai pegar esse botão aqui e vai torná-lo dinâmico, tá? Eu tô fazendo questão de ir bem devagarinho, bem passo a passo, pra que você entenda as peças, tá? Porque quando você vê o troço todo montado, parece que é um negócio de outro mundo. Mas você vai ver que as peças são simples, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente ao invés de usar essas propriedades aqui, esse props, a gente vai usar um outro jeito. A gente vai usar o estado do botão pra poder controlar se é X ou se é O ou se é vazio o botão, beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tá curtindo? Cara, clica no joinha, assim, pra gente saber que tá indo bem, que tá legal. Se você não tá curtindo, clica naquele outro, assim, também. Pra você falar de outra coisa, esse assunto aí nada a ver, esse vídeo tá muito confuso. Avisa a gente, deixa seu comentário, fala o que você tá achando. Esse feedback é muito importante pra gente, beleza? Valeu! Tchau, tchau!